O Agronacional de hoje vai te contar a história dos japoneses na agricultura de Brasília. E ainda no Distrito Federal, a gente vai conhecer uma pesquisa que tenta adaptar o cultivo do mirtilo para as terras brasileiras. Já em São Paulo, a gente foi visitar a feira Tecnocarne. E no Rio de Janeiro, a gente vai te mostrar o Congresso Brasileiro de Agronomia. Fica com a gente, o Agronacional começa agora. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil. Agora a gente vai conhecer a história dos agricultores japoneses no Distrito Federal. As primeiras famílias nipônicas chegaram em Brasília logo depois da construção da cidade. E com muita coragem e trabalho, desenvolveram cultivos de hortaliças, frutas, flores em pequenas propriedades. Hoje, essas famílias são símbolo da vocação agrícola no Cerrado Brasileiro. A comunidade Vargem Bonita foi estabelecida aqui no DF em 1959. Aqui na Vargem chegaram 60 famílias, mais ou menos, de diversos estados do Brasil. E hoje em dia a gente tem umas 50. E a área produtiva aqui da Vargem Bonita, em torno de 80% das chácaras, são produtivas ainda. Na época que Brasília foi criada, o Juscelino queria que fizessem um cinturão verde ao redor da cidade. Por isso também ele convidou esses japoneses para virem para cá. Aqui no DF tem vários produtores japoneses, né? Em diversas regiões, Braslândia, Incra, Riacho Fundo, Taguatinga, Ceilândia. Aqui na Vargem Bonita, eles contribuíram muito para a fertilidade do sol, né? Para a produção de alimentos no DF. A gente vê as famílias que vieram há muitos anos, os filhos mantiveram essa cultura, né? De plantar, de cultivar a terra. Então, até hoje a gente tem muitos japoneses no campo por causa disso. Meu pai veio do Japão, da província de Kagoshima, ele já era agricultor lá. No início, como ele tinha amigos em São Paulo, ele queria ir para lá. Só que aí, no meio do caminho, soube que estava construindo a nova capital aqui no centro-oeste, em Brasília, e ele veio para cá. Nós estamos aqui dentro de uma estufa, né? Que o pessoal fala, de produção de pimpino japonês, enxertado. Além disso, a gente produz tomate, grepe e mini abóbora. Meu pai foi um dos pioneiros aqui na produção em ambiente protegido, né? Inclusive, aqui foi referência na produção, na época, né? Já foi referência na produção de batata inglesa, de hortaliça em geral. Cenoura, beterraba, repolho. Hoje, aqui, a maioria do pessoal produz folhagem, né? Alface, cebolinha, coentro, repolho. No início, o solo, muito ácido, né? Ela teve que fazer uma correção, no início. Antigamente, não tinha, como a gente tem hoje, né? Você pode fazer uma análise de solo para saber o que tem, o que não tem. Na época, não tinha, né? Então, era um negócio mais visual. Tinha que ver o crescimento da planta, o desenvolvimento da planta. E os japoneses tinham esse conhecimento para poder fazer essa análise visual. Nossas famílias vieram de várias regiões do Brasil. Minha mãe veio de Belém-Pará e meu pai veio de São Paulo. E eu sou de Brasília. Minha família vive há muito tempo da produção de hortaliças. Aqui, os principais produtos são gengibre, repolho, alface e o brócolis. A produção de hortaliças no DF é rentável, apesar dos preços oscilarem durante o ano, mas dá para viver disso. Aqui na Abagem temos uma ampla gama de produtos, desde folhosas, gengibre, inhame, temos flores, plantas ornamentais, três produtores de cogumelos e três produtores certificados orgânicos também. Um exemplo da diversidade da produção agrícola aqui na região da Vargem Bonita é essa chácara aqui que produz flores e plantas ornamentais, em torno de 19 variedades. O pai dele começou aqui produzindo hortaliças e depois migrou para flores. A Emater vem fazendo aqui na Vargem Bonita e em outras regiões também um trabalho de boas práticas agrícolas. A gente orienta os produtores na hora de higienização das hortaliças, na hora do plantio, de irrigação, uso racional de insumos e agrotóxicos. Os produtores que se adequam a um plano de adequação que a gente faz nas chácaras, eles recebem um selo e esses produtos que possuem esse selo são muito valorizados e têm um valor agregado maior. Então a gente está sempre presente na chácara, normalmente conhece a família, se aproxima da família, então a gente acaba gerando uma relação de confiança com os produtores. O pessoal sempre tem nos apoiado, sempre tem nos ajudado aqui para enfrentar qualquer tipo de problema, não só na área de produção, mas também em outros aspectos que aparecem de dificuldade. Eles têm nos ajudado. A cultura japonesa, a culinária tem se expandido entre os brasileiros. Inclusive aqui na Vagem Bonita a gente tem uma associação limpo-braduleiro que a gente por ano faz três ou quatro eventos de culinária japonesa para a região. A cada dois anos a Tecnocarne reúne em São Paulo mais de 100 marcas nacionais e internacionais do setor de processamento de proteína animal. Essa feira traz as novidades do setor. Vamos conferir? A Tecnocarne é uma feira que além de ser tradicional do setor, ela marca efetivamente o lançamento de uma série de inovações e técnicas muito relevantes para esse mundo e essa cadeia de valor da proteína animal no Brasil. Além de trazer as inovações associadas a maquinário e assim por diante, mas também ela está trazendo inovações em termos de processo e restaurabilidade de carne, a questão de garantia de segurança, que são temas muito importantes para o nosso setor de exportação. A principal novidade que nós temos que é uma demanda muito grande que a gente sentiu em 2017, da última edição, que é a questão de conteúdo. Então nós lançamos o nosso Fórum Tecnocarne durante dois dias discutindo uma temática muito grande e muito extensa sobre os vários segmentos que nós abordamos aqui dentro da Tecnocarne. É uma demanda que nós percebíamos não só do mercado em si, mas também daqueles todos que querem se desenvolver, se preparando para o mercado que está aí aberto às nossas portas, que é o mercado de exportação. Para a Tecnocarne, especialmente, a gente tentou trazer um setup de máquinas, desde o pequeno cliente, que tem uma produção de embutidos ali de uma, duas toneladas dia, até as grandes indústrias que costumam ter várias linhas para suprir a demanda deles. E trouxemos na nossa linha de moídos, formados, conveniência. O que são os formados? O hambúrguer, a carne moída. Conveniência são salgados, bolinhos, almôndegas. E principalmente o nosso coração, a alma da empresa, que são os embutidos. Ele está demonstrando um processo de embutimento de uma linguiça frescal em tripa de carneiro. Nesse caso, ele está trabalhando uma máquina com torcedor. A diferença é que tem muitas, muitas ou pequenas empresas que torcem manualmente. Você viu que ele, com um pequeno ajuste, ele já mudou a dosagem de massa. A gente dosa o peso e torce, tudo no mesmo equipamento. Existem algumas tendências, e nós buscamos acompanhar essas tendências. Uma delas é o desperdício. O que tem acontecido no mundo, a gente vê as informações. Anualmente, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados. Isso é mais de um trilhão de dólares. Uma grande preocupação da Silder é justamente tentar aumentar a vida útil dos alimentos, o shelf life dos alimentos, e diminuir o desperdício. Então, com o mesmo nível de produtividade, a gente consegue alimentar mais pessoas e reduzir os custos de toda a cadeia logística. Como essa tecnologia e como os nossos investimentos impactam até o final, ou até chegar na mesa do consumidor? Ele quer algo cada vez mais prático. Então, as embalagens têm que ser mais fáceis de abrir. Às vezes, ele quer aguardar um pouco para consumo depois. Então, as embalagens têm que ser receláveis ou permitir que o alimento seja resguardado lá dentro, mas segura também e sem desperdício de outros plásticos. Todas essas preocupações de entender como é o consumidor, principalmente nós, consumidores latinos, principalmente aqui no Brasil, temos uma cultura diferenciada. As embalagens têm que obedecer e têm que estar adaptadas às necessidades do consumidor, que muda a cada dia. É um modelo de fabricação totalmente nacional e você utiliza ela para quê? Para identificar se está faltando algum produto ou o peso está errado antes de você enviar para o seu consumidor final. Aqui você pode fazer o seguinte, você tem produtos em carne in natura, você pode estar passando e você pode estar verificando se o peso que você colocou, talvez, nas bandejas estão corretos ou de acordo com uma classificação que você determinar. Nessa tecnologia, você consegue capturar esses dados, extrair essas informações e analisar realmente se você está enviando produto acima, produto abaixo, identificar possíveis gaps no seu processo de produção. A eficiência da produção de proteína animal no Brasil tem melhorado muito. Nos últimos 30 anos, nós melhoramos a nossa produtividade de mais de 40%. Em termos de produção de proteína, além de melhorar a nossa capacidade de produção, nós estamos também tornando mais eficiente e com maior qualidade o produto entregue. Então, nós estamos subindo na cadeia de valor de exportação, com carnes cada vez mais qualificadas, com cortes mais adequados para o mercado de exportação. E isso nos leva a querer entrar em mercados como o Japão, Coreia do Sul, Canadá, que são mercados ainda fechados para a carne brasileira, que nós estamos batendo na porta e logo vamos entrar. No próximo bloco, a gente vai conhecer a pesquisa que tenta adaptar o cultivo do mirtilo ao clima do país. Vamos ver também os destaques do maior congresso de agronomia do Brasil. A gente volta já! O mirtilo mais conhecido como blueberry ainda é pouco consumido no Brasil, mas essa fruta tem ganhado cada vez mais espaço por causa do seu alto teor de nutrientes e antioxidantes. E pesquisadores da Universidade de Brasília têm tentado descobrir uma forma de adaptar o cultivo do mirtilo para as terras quentes brasileiras. O objetivo é aumentar a participação do Brasil no mercado internacional. O mirtilo tem como característica, ele é um fruto de coloração azulada, ele possui na sua casca uma capa esbranquiçada, que significa que ele já está pronto para o consumo. É um fruto que ele é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E ele é bastante apreciado pelos consumidores. A cultura do mirtilo atualmente é uma das frutas mais importantes em ascensão no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Eles consomem praticamente 80% de todo o mirtilo produzido no mundo. O Chile já é o país da América Latina que mais planta mirtilo. Eles têm um rendimento de quase 700 a 800 milhões de dólares, o que equivale a todo o que nós exportamos com frutas do Brasil. Isso com apenas 15 mil hectares e 100 mil toneladas de mirtilo. A grande diferença do mirtilo é que o mirtilo tem um grande valor agregado. Se você pensar que com um hectare de mirtilo você pode chegar a casa de um milhão de reais por ano em faturamento, bruto no caso, não é? Não tem uma outra cultura que chegue a isso. A universidade em si, como órgão de pesquisa, preconiza nesse projeto é diminuir, buscar alternativas para diminuir o custo da implantação. Porque o custo da implantação é altíssimo. Então hoje gira em torno de 300 mil reais o hectare. É uma coisa que foge da realidade do produtor do entorno, mas que pode ser reduzido dependendo do rumo da pesquisa. E é o que nós estamos querendo, buscar a sustentabilidade econômica, aliada à ambiental também, através de boas práticas da agricultura. Realmente, é um alto investimento na implantação, mas o retorno também é rápido e alto. Hoje nós estamos falando em mirtilo a 10 dólares o quilo, ou seja, 40, 50 reais a nível de produtor. Se você for comprar hoje em supermercado, ela está custando 12, 13, depende, 15 reais, uma bandejinha com 125 gramas. Então se você for traduzir isso em quilo, ela vai estar dando 150, algumas vezes 200 reais o quilo. É muito limitada a faixa da população que pode comprar essa fruta. Apesar de ser a fruta mais rica em antioxidantes, é por esse motivo que está crescendo lá fora, porque ela previne todos esses males que acometem a população hoje, a ozaime, câncer. Para tudo isso já tem trabalhos científicos publicados e que faz dela hoje a fruta do momento. Os estados que produzem são aqueles que estão nas regiões onde o clima é mais ameno. Então seria o quê? São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, o sul do país como um todo. A exploração do potencial genético dessa planta ainda é pequena. Haja visto que os estados com grande potencial como Goiás, Distrito Federal, conta aí com uma ou duas cultivares que são um pouco menos exigentes em relação ao frio. Aqui a gente trabalha com uma cultivar que é nova no Brasil, que é a Bilox, e que ela tem um comportamento diferente do que as outras cultivares produzidas no Brasil têm. Ela não precisa de frio para produzir os frutos, então o manejo da poda dela abre um leque grande de possibilidades, porque a gente pode ter produção durante o ano inteiro. O que nós estamos propondo aqui são variedades tropicais. E o clima aqui de Brasília é espetacular para ela, no meu ponto de vista, porque nesses meses, de abril até outubro, novembro, não chove. Então no período seco é ideal. É as condições que tem, por exemplo, o Chile no período da colheita deles, Então nas nossas condições aqui, com manejo principalmente de poda, você pode programar a sua produção. Aqui nós temos condições de produzir o ano todo, uma cultura perene. Os tipos de poda para o mirtilo aqui no Brasil vão ser diferentes do tipo de poda que é utilizado fora do país, porque aqui a planta fica verde durante o ano inteiro, porque ela não vai hibernar. Então aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma poda drástica na planta, onde vai haver a renovação de todos os ramos, para que ela, dentro de sete meses, já esteja produzindo os frutos novamente. O mistilo é uma cultura que exige em torno de 2 a 2,6 litros de água por dia. E a gente, como está trabalhando com fertilização, a gente já disponibiliza a quantidade de nutrientes na água de irrigação necessária por dia para a cultura. E as nossas adubações estão seguindo um calendário de acordo com o estado fenológico da cultura. O ciclo da poda até a colheita aqui no Distrito Federal está em torno de sete meses, ou seja, o podor, em sete meses, inicia a colheita, em torno de três a quatro meses de colheita. No nosso caso, o mirtilo, no sistema que nós estamos produzindo aqui, em Brasília, por exemplo, o retorno já no primeiro ano. Então, nós estamos tentando gerar uma sustentabilidade econômica e unir essa sustentabilidade econômica com as boas práticas agrícolas, né? E disponibilizar isso para um público, que seria os agricultores do entorno do Distrito Federal, aqueles que são mais tecnificados e que já têm algum know-how no cultivo, por exemplo, de morango, e cultivo hidropônico de hortaliças, para que essas pessoas tenham mais uma oportunidade de adentrar o mercado do agronegócio. Essa semana, a gente foi conferir os debates do Congresso Brasileiro de Agronomia. Profissionais e estudantes discutiram os desafios do setor no Rio de Janeiro. Nós estamos na 31ª edição aqui no Rio de Janeiro e o Congresso está retornando ao Rio de Janeiro depois de 34 anos, porque o último Congresso realizado aqui no Rio de Janeiro foi em 1985. Então, nós estamos na 31ª edição do Congresso Brasileiro de Agronomia, que é o maior evento da nossa agronomia brasileira. Os desafios da agronomia são muito semelhantes com os desafios da humanidade e da sociedade, que é produzir de uma forma que você consiga continuar produzindo, de forma cada vez mais segura para quem produz e para quem consome o que você produz. Então, esses são os desafios. E nós temos aí, num pano de fundo, a questão das mudanças climáticas. Então, a agronomia já vem se preparando há muito tempo para as mudanças climáticas. Porque nós, engenheiros agrônomos, nós somos profissionais ecléticos, que têm uma visão holística. Então, a gente estuda três reinos, o mineral, o animal e o vegetal. Então, a gente consegue perceber da natureza as mudanças. Então, a nossa categoria já percebe essas mudanças há muito tempo. E a gente tem que estar aumentando o número de profissionais para poder levar as tecnologias ao pequeno produtor. Porque se você não leva as tecnologias ao pequeno produtor, esse pequeno produtor vai desaparecer. Porque cada vez mais ele está produzindo com um custo maior e fazendo uma produção não tão grande, não com tanta produtividade. Então, tende ele a desaparecer. O congresso é importante no momento em que o profissional, o engenheiro agrônomo, não só o engenheiro agrônomo, mas o engenheiro agrônomo dentro de uma equipe multidisciplinar, é aquele profissional que está mais indicado a coordenar um trabalho em equipe. Porque você tem o zootecnista, você tem o médico veterinário, você tem assistente social, você tem o sociólogo, você tem a nutricionista. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar essa área das ciências agrárias. Então, nós temos essa reflexão de estimular os nossos colegas a não só estudar técnicas agrícolas, mas também estudar formas de se trabalhar em equipe, desenvolver a capacidade de liderança para poder você levar para o seu sujeito, que é o seu produtor, aquelas formas várias dele escolher a melhor que se adapta a ele. Porque você tem, dentro da agronomia, várias formas de produzir. Então, se fala muito na agricultura orgânica, que é uma parte da agronomia. Se fala muito na agricultura de commodities, que é uma outra forma de agronomia. Se fala na parte da produção em estufas, na produção de hidroponia. Então, tudo isso é agronomia. Então, quem vai decidir como o produtor vai produzir, não é o produtor, é quem vai consumir aquele produto, quem vai comprar aquele produto que ele vai estar produzindo na propriedade. Então, é isso. Você tem que estar olhando o produtor, tem que estar olhando o mercado, tem que ver onde o produtor e qual a realidade que ele está inserido, quais são os insumos disponíveis na região para que ele faça uma agricultura que seja mais economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justa. Esse é o nosso tripé, que é o ideal de você desenvolver o produtor, a sua região, o seu município, o seu estado, o seu país. O AgroNacional de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais informações e novidades sobre a agropecuária do país. AgroNacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.